Quem vai sair da festa travado dá um grito Toca a sirene, toca a sirene, toca a sirene Lancei a sanfona mix e o pano americano E a galera curtiu, até hoje estão dançando E nesse verão tô lançando diferente Vai DJ, vai DJ, toca a sirene Hoje já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a sanfona mix Já lançaram a do Krell, também a do Titanic Agora eu tô lançando a sanfona mix Quem tá solteiro dá um grito Here we go again Here we go again E aí Se inscreva no canal. 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 A Patricinha ficou rica. Foi-se embora do Brasil. Pra onde é que ela foi? A Patricinha ficou rica. Foi-se embora do Brasil. Pra onde é que ela foi? Mais alto. Mais alto. E aí Mais alto. Mais alto. Aumente o som. O DJ. O DJ ensina a R.O.U. E a galera responde. O DJ ensina a R.O.U. E a galera responde. Quem tá solteiro dá um grito. Toca a sirene. Toca a sirene. Toca a sirene. Toca a sirene. Lancei a sanfona mix. E o pano americano. E a galera curtiu. Até hoje estão dançando. E nesse verão. Tô lançando diferente. Tchau. Tchau.